O prejuízo para os traficantes foi superior a 600 mil reais e toda a ocorrência iniciou aqui em Anápolis e terminou lá na divisa com o Mato Grosso. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o capitão Arthur Valdemar, que participou também de todo esse trabalho de inteligência e denúncia que chegou pra vocês do CPE lá de Anápolis. Explica pra gente, a informação é de que um veículo estaria indo para o Mato Grosso buscar drogas que seriam distribuídas aqui em Goiás. Boa noite. Boa noite. Justamente. Equipe do CPE recebeu a informação de que um veículo saiu da cidade de Anápolis para buscar drogas no estado do Mato Grosso. Através do compartilhamento da integração entre o GFROM, o município militar do Mato Grosso, o COD, diversas unidades, chegamos até esses veículos. Esses veículos então foram até a Primavera do Leste pra buscar 300 quilos de maconha ser distribuído no Mato Grosso e em Anápolis. Houve uma tentativa de abordagem próxima à Primavera do Leste. Os indivíduos empreenderam fuga, porém foram detidos. Dois indivíduos retirados de circulação, dois veículos recuperados, 300 quilos de maconha é prendido. Agora, isso mostra também a importância do trabalho conjunto entre as polícias dos dois estados, né? Justamente. As CPE, as unidades do estado de Goiás, buscando sempre a integração. Sem integração, essa cadeia não seria possível. Capitão, e onde a droga seria distribuída? Aqui na região metropolitana? Parte da droga iria ficar em Primavera do Leste, parte da droga iria descer pra Anápolis, região metropolitana de Goiânia. Agora tem um outro desfecho de toda essa ocorrência pra saber aí quem era que estava distribuindo as drogas, se tem mais pessoas que participam desse esquema. Justamente. Todo o material, os dois indivíduos detidos, os dois veículos roubados, recuperados, foram apreensados no central de flagrantes. E cabe agora continuar a investigação pra descobrir quem era o dono da droga, quem realmente estava por trás dessa logística, trazer a droga pro estado de Goiás. Capitão, eu gosto sempre de frisar, porque tudo começou com uma denúncia anônima, que foi averiguada pelo sistema de inteligência da polícia militar, e que deu resultado e mostra vários resultados positivos. Com certeza. Uma denúncia anônima que gerou uma ocorrência desse tamanho. A gente conta sempre com o apoio fundamental da população. A população denunciar faz total diferença pra polícia militar do estado de Goiás. Agora é saber quem eram os traficantes que iriam receber essa droga aqui, né? Sim, o serviço continua, o levantamento de dados continua, e logo chegaremos realmente ao dono da droga. E esses indivíduos que foram abordados são pessoas perigosas? Dois indivíduos abordados, um deles já tinha diversas passagens pela polícia, pelo crime de tráfico, pelo crime de homicídio, o outro sem passagem ainda pela polícia. Agora, pra vocês, o que representa essa grande quantidade de drogas apreendidas? Significa que o nosso trabalho vem sendo feito. O traficante não tem conseguido colocar droga no estado de Goiás. Muito obrigado pela participação, obrigado também pela disponibilidade, o pessoal do CPI de Anápolis que sempre tá aqui com a gente no Cidade Alerta. Sai lá de Anápolis, vem pra cá, pra poder mostrar aí esse trabalho bem feito que vem sendo realizado pelo CPI lá de Anápolis.